Agora eu vou mostrar pra vocês a reportagem da visita que eu fiz ao Lar São Vicente de Paula em Varginha. Vocês se lembram que os velhinhos me convidaram pra ir lá, né? Eu aceitei o convite com muito carinho e te convido pra assistir a reportagem. Preste atenção você, balança aí. Muito bem, eu vim aqui no Lar São Vicente de Paula em Varginha porque os idosos, os velhinhos que estão acolhidos aqui, que moram aqui, pediram uma visita minha. Ô Tibete, vem ver nós aqui. Dez minutos tá ótimo. Moro aqui no Lar São Vicente, te faço um convite de não só pra mim, mas pra você conhecer os nossos velhinhos. E aí eu aproveitei, prometi que ia vir e vim. Vamos ver como vai ser a reação desses velhinhos tão agradáveis, tão amáveis, né? E que muitas das vezes são esquecidos, são deixados por aqui pelos seus familiares ou porque não tem pra onde ir. Eu quero ver a reação de cada um. A gente acabou de chegar, vem cá, acompanha eu. Já tem uma senhorinha ali na janela. Eles não sabem que eu vou vir aqui não, vamos ver a reação deles. Como é que ela chama? Dona Vanice. Oi Dona Vanice. Oi Dona Vanice. Tudo bem com a senhora? É. Tudo bom? Tudo bom. Beleza. Aqui que vocês tomam um cafezinho? Lá em cima. Lá em cima? Ah. Tudo bem. Eu falei que eu ia vir visitar vocês aqui, ué? Não acreditei. Ah. Verdade. É verdade que vocês assistem a Record aí? Vocês assistem o Balanço Geral? Assis. Fica lá assistindo, vendo eu dançar feio desse jeito. Como é que vai? Tudo jóia? Posso visitar todo mundo? Falar um oi pra cada um, dar um abraço a todo mundo? Pode, fica à vontade. Como é que é você estar com essas pessoas tão especiais, hein? Assim, eu vejo que vocês têm um sorriso no olhar, assim, sorriso na boca, olhar brilhante. É bacana, né? É muito bom, sabe? É coisa de Deus mesmo, é propósito de Deus mesmo, cuidar a arte do cuidar. São 55 idosos. Tá, 55 idosos. 55 idosos. Como é que é? Tita. Ah, tudo bem? A senhora assiste eu também na televisão? Eu todo dia. Eu sou mais bonito na televisão ou que pessoalmente? Pessoalmente. Ah, muito obrigado, dona Tita. A gente mostrou uma matéria deles fazendo o pedido, Lili, de coisas tão simples, de um presentinho, de uma lembrancinha, de repente até uma visita. Uma blusa bem bonita, de crochê. Uma calça. Uma calça. É. Que cor? Azul. Uma coberta da meia. Eles dão valor em coisas simples, na amizade, no carinho e às vezes um simples presentinho, né? Sim, bastante. Eles sempre esperam, assim, que as pessoas, eles, assim, que acolhem eles, que venham visitar, que, assim, que dê atenção, eles gostam de atenção. Chama Fabiano, também. Ah, tem um filho que chama Fabiano? Que beleza. Exato. Você é a Miss Virgin, então? É isso? É. A Lili tá falando? É. Gosta de um forró, Cunha? Hã? De umas modas? É. Moda eu gosto. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna, com a flor da noite, em uma boate aqui na zona azul. Tunitinoco. Ah, Tunitinoco é bom, né? É. Hã? Moreninha linda do meu bem querer. É triste a saudade longe de você. 100% sertanejo ou isso não? 90%? Eu só gosto de umas modas de viola também? Depende da moda. Que música que você gosta que você ia cantar? Você fala pra mim aí. Claro que é música. Marbatista é bom, né? Princesa, é uma deusa da minha poesia. Peruna da minha alegria, os meus olhos quero te ver. E quando você for uma mão na orelha e faz assim, ó? Depois de muito tempo acordado. É rico, né? É. Tão cansado de tanto sofrer, essa noite dormi um pouquinho. Sonhei com você. Música faz bem pra gente, né? Vai, bem. Calma. Prazer te conhecer, viu? Igualmente, Zé Pereira. Deus te abençoe, viu? Zé Pereira, obrigado. Como é que vai? Tudo bem? Tomando um cafezinho aí? Tá bom? Suco. 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 Errou! Tomou um suco aí? Já, eu tomei. Comi uns 14 pão ou não? Mais ou menos, mas eu to triste com uma coisa. O que que você tá triste? Choveu porque molhou minha água lá fora. Comiram um pãozinho com mordarela? É, ué. Uh, é bom, hein? Aquele pão queixinho. Uh, chegou uma pedra da barrete. Vamos uns 14, soma uns 8 copos de suco aí, fica bom. Tinha que ser uma cachaça, né? Toma cachaça. Uh, cachaça é bom, né? Vem cá de mim, vem cá de mim, vem cá de mim. Como é que tá? Você não falou que você queria que eu viesse aqui? Eu queria, foi um prazer. Eu vim te conhecer. É um prazer pessoalmente. O senhor é bacana mesmo, né? Assiste o Balanceral, você? Aqui, eu gostei de ver o dia que você deu a notícia do ladrão lá do Machado. Ele foi entrar pro chaminé. O cara lá, o cara entrou pela chaminé. Ele quis dar uma de papai noel, os bombinhos tiveram que quebrar ali, gente. Aí eu ganhei um carvão. Mas a parte boa é que limpou a chaminé. Eu sou muito, faço a turma rir aqui, sabe? Mas a gente é triste. E não pode ficar triste? Não, não pode. Aí eu conto, mas só piada maneira, entendeu? Pra essas pessoas, pra eles terem uma alimentação gostosa, como é que é isso pra vocês, no teu coração? É um prazer imenso. Prazer isso pra eles. Porque as pessoas idosas é muito esquecida, né? Já comi uns oito pão? Ah, acabou. Eu, se eu fosse tomar calcão, não vou tomar gavinha. Eu gosto de tomar umas cinco jarras de suco, oito pão com cantadela. Eu tenho um briga, né? Eu tenho solitária nas tripas. Aí eu como demais. Ô, beleza. Tá sorridente aí, feliz? Já tomou café? Cafézinho, já tomou? Já? Cafézinho? Tomou um cafézinho? Tá? Bom, gente, tô muito feliz de ter vindo aqui no Lar São Vicente de Paulo, na cidade de Varginha. Eles pediram pra que eu viesse fazer uma visita. E realmente, vou falar pra vocês, viu? A gente fica muito tocado. Quando a gente vem aqui e vê esses 55 idosos, velhinhos que moram aqui, a gente passa a dar valor, muitas das vezes, na vida. E pensar pela gente mesmo. A gente tem que pensar no nosso coração. A vida é isso. Então, a gente pede que Deus abençoe esse lar. Eita, tá aí bacana demais. Ô, Sara, parabéns pela edição, viu? Ficou show de bola essa matéria. Um beijo pra todos os velhinhos que moram no Lar São Vicente de Paulo. E a vida é assim, gente. Vamos parar de dar valor em bens materiais, dar valor aí em gastar dinheiro com coisas excepcionais e ser um pouco mais feliz. São coisas simples na vida da gente que faz com que a gente cuide bem dos nossos filhos todos por iguais e aí que a gente viva bem com a família também, né? E beijo pra todos esses velhinhos!